bom vamos lá seguinte vou fazer só essa parte aqui como se fosse um acidente que aparecesse um dos dentes um pouco da musculatura exposta tá hoje eu posso usar óculos que é só essa parte aqui dá pra ver primeira coisa vou dar uma fazer a marcação meus dentes estão aqui ó sentindo de uma carga mais ou menos ó os inferiores é essa área que eu vou trabalhar vou fazer grande para vocês verem tá quando eu faço live eu não tô preocupado com detalhes eu não tô preocupado com perfeição e sim mostrar o meu trabalho se eu fosse fazer realmente um trabalho levaria mais tempo com mais detalhes na live não é essa função e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tá, então eu vou usar algodão e látex, vocês podem fazer isso em casa simplesmente com algodão e cola, cola branca, tá, lavável Você aplica a cola, você pode misturar diretamente o algodão na cola, você pode diluir a cola se você quiser também, dá igual Ó, pedacinho de algodão E vai colando, não precisa ficar certinho, que é pra dar ideia de que arrancou a pele, então é pra ficar realmente irregular Tá, tá Tá, tá, tá Obrigado, maravilhoso nada Boni, lindo Weber, Flávio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, eu fiz a base, tá Se for usar látex, você vem com látex em cima, se for usar cola, cola por cima Pra assentar tudo isso aqui, ó A cola é até mais fácil de trabalhar que o látex, o látex começa a secar e gruda muito Puxa realmente pra fora Pra parecer que a pele que tava cobrindo isso caiu Tá Agora eu vou fazer o contorno mais próximo da ferida Eu vou fazer com um tom de pele mais escuro Só pra dar profundidade, tá Ó O entorno Já fiz com a cor mais escura O que tá em volta agora Eu vou fazer com um tom mais claro, mais tom da minha pele Se eu achei, tá aqui Ó É um tom médio Ah, eu tô usando isso aqui é só pra cola Mas pode ser base, pode ser qualquer coisa Eu vou fazer em volta da ferida Só pra deixar uma superfície mais homogênea, tá Deixa as pontinhas mais levantadas mesmo Pra parecer que a pele tá soltando, ó Ó Pra levantar, soltar bem as pontinhas Eu tô usando preto, pode ser delineador, pode ser caneta Eu tô usando o Coca-Cola O que eu tô fazendo em casa? O Coca-Cola, se você molhar, ele escorre Então o ideal é você fazer com uma coisa que seja a base de álcool Pra se eu for fazer um Halloween, por exemplo, suar Não borrar tudo, tá Então agora eu vou fazer em torno irregular Porque a pele não rasga igual, né Ela rasga de uma maneira irregular Então vamos lá Prontinho Então vamos lá Eu vou fazer agora As gengivas, acho que é mais fácil Tá Essa área aqui Eu vou fazer A gengiva é meio rosadinha, né Então Eu vou fazer o entorno Prontinho Agora eu vou pros dentes Branco Se eu achar o pincel Eu estava aqui agora A pessoa sempre... Ah, achei Eu pego os pincéis na minha frente Impressionante isso Prontinho Agora vamos pro preto Lembrando uma coisa Isso aqui é só mostrar como eu faço Não tem proporção, não tem desenho Eu não tô com nenhuma figura de uma dentadura aberta, tá Então Não olhe o realismo disso Porque se fosse um trabalho Eu estaria com a foto do lado Pra ver proporção Eu não tô preocupado com isso Eu tô mostrando o processo de como eu faço, tá Vamos com o preto agora Olha só O básico tá feito Tá Agora Eu vou usar um pouco de vermelho Porque nenhum acidente como esse estaria sem sangue, né Pra dar profundidade Vou espalhar isso aqui, tá Não tem uma lógica exatamente É onde eu achar que cai bem Tá Usei vermelho Agora eu vou usar Eu tenho esse kitzinho aqui Da Color Make Que são... Tem uma caixinha Tem uma massinha também Que dá pra fazer cicatriz A minha massinha secou Ó, vem isso aqui, ó Que é queimadura artificial Vem queimadura E sangue artificial Sendo que você pode fazer isso em casa Você pode fazer sangue Ketchup Qualquer restozinho De delineador Você mistura do ketchup Ketchup com mel Dá textura do sangue Se você quiser queimadura Você adiciona preto Você pode fazer em casa, tá bom? Já fiz em Halloween Funciona perfeitamente Então A queimadura Ela é mais preta Então eu vou usar Pra dar profundidade Ó Olha como é que fica Olha Vamos pro sangue Sangue eu gosto de jogar assim Não botar exatamente Porque fica mais natural Então vamos ver onde ele cai Ó E aí Que tal Prontinho Tomei um soco no olho E rasgaram minha boca Dá pra ver? Certo? Um grande beijo Então Tomei um soco no olho Tomei um soco no olho E aí Tomei um soco no olho